Fala galera, então vou falar sobre esse fone aqui da Lenovo Ele é o HD38 Então, é um fone muito top Ligou aqui ó Eu não sei se é quando toca aqui Quando toca aqui embaixo, que tipo para, entendeu? Para a música Aí eu tenho que colocar de novo o fone aqui E conectar, que aí pega de novo Mas, fora isso, é um fone top Às vezes você vê assim Você acha que o fone é ruim, mas não Vou mostrar ele, que é um fone top e outra Quem foi, comprou foi minha namorada esse fone Ela disse que comprou por 30 reais Parece mais uma ostrazinha Mas pelo preço que foi, eu gostei muito do fone Fone muito potente, muito alto Com uma quantidade de som impecável Que eu nunca vi nem JBL Eu gostei muito desse fone Às vezes, quando você não bota esperança A expectativa é Vem supra ele Vou falar sobre ele E também O fone veio com isso Esse cabozinho aqui E só vem assim os fones Não vem mais com O negócio que eu colocar aqui Para botar para carregar Então é isso, falar sobre o fone Vamos lá falar sobre também Os áudios Esse é o fone na metade do volume Colocar no máximo Esse é o máximo do volume E é isso, galera Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Deixe seu like E até o próximo vídeo Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau